Bebê-Tin! 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 Adivinha o que tem na caixa! Vamos jogar o jogo da caixa misteriosa! O que é isso? Adivinha o que tem na caixa, usando apenas o sentido do tato! Adivinha o que tem na caixa, o que sente nas suas mãos! Toque e perceba o que é, adivinha o que tem na caixa! Caixa! Isso é firme! Firme? Firme? Firme, como um graveto! E tem uma curva! Curva? Curva? Hã? É um guarda-chuva? Não, não, não! Não é um guarda-chuva! É uma bengala doce! Adivinha o que tem na caixa, o que sente nas suas mãos! Toque e perceba o que é, adivinha o que tem na caixa! Caixa! É gosmento! Gosmento, gosmento! Gosmento, como uma lesma! E é bem longo! Longo, longo! Hã? É uma minhoca? Não, não, não! Não é de verdade! São minhocas de goma! Adivinha o que tem na caixa, o que sente nas suas mãos! Toque e perceba o que é, adivinha o que tem na caixa! Caixa! É macio! 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 Como uma pelúcia! E é quente! 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 E... está mexendo? O quê? Ah! Ah! Gatinho fofo! O gato está na caixa! Adivinha o que tem na caixa! Adivinha o que tem na caixa! Caixa! Aperte o botão e inscreva-se!